Oi gente, eu publiquei há pouco uma foto e vídeos nos stories, nas minhas redes sociais, eu com o vestido era rosa gente, não era vermelho, era rosa. Então eu tive tantos comentários nas minhas redes, dizendo Leila, tira esse vestido vermelho, gente, não era vermelho, era rosa. Mas tudo bem, como meus seguidores não pedem, meus seguidores mandam, eu, na hora do almoço, vim até minha casa e troquei o vestido. Coloquei o vestido verde, verde, ó, ainda com a camisa do verdão ao fundo do meu vídeo. Gente, essa história de sorte e azar não existe, o que existe é capacidade, é esforço, é dedicação, é isso que eu acredito. O importante é a gente ter o Palmeiras no coração. Mas como meus palmeiras... Então, gente, como meus seguidores não pedem, meus seguidores mandam, estou aqui com o meu vestido verde, como vocês pediram. Avante, palestra! Tchau.